E aí, DinoLoucas, DinoLoucas, aqui é o vídeo que finalmente, galera, finalmente lançou a terceira temporada de Acampamento Jurássico. E nesse vídeo eu vou falar tudo o que eu achei dela, mas claro, sem spoilers. Então, bora falar sobre a série. Pra você que já viu a série, ou ainda não viu, DinoLoucas e DinoLoucas, que temporada de tirar o fôlego. Ou na verdade, de prender o fôlego. Eu mesmo, em vários episódios, segurei o fôlego para não fazer nenhum barulho enquanto assistia a cena. Vários elementos que eu sentia falta na animação, como eu disse na minha última crítica, foram apresentados nessa temporada. E isso me animou muito. Inclusive, teve alguns elementos que eu nunca esperei ver nessa animação, por ela ser voltada para um público mais jovem. Mas ficou perfeito. Eu acho que muitas pessoas gostaram de ver isso na série também. E o primeiro desses elementos que eu mais gostei foi o suspense. Aquele senso de perigo que te deixa tenso, esperando o susto na próxima cena. O que eu nunca esperei ver nessa animação, como eu já disse, por ela se tratar de um público mais jovem. Mas ficou muito bom. Eu acho que foi o ponto que eu mais gostei na série. Eles conseguiram resgatar aquele clima de tensão apresentado no Jurassic Park. Isso tanto com os dinossauros comuns, como T-Rex, Losiraptor ou até mesmo outros que foram apresentados. E até mesmo com o novo híbrido Scorpius Rex, que teve uma ótima participação nessa temporada. E com isso, eu vou entrar no segundo ponto que eu não esperava na série. Pelo menos nas duas primeiras temporadas isso não foi bem apresentado. Só que eles apresentaram isso nessa. E pra mim foi algo ótimo também, que tornou a série muito mais realista do que ela estava sendo na primeira e na segunda temporada. Que foi a ameaça que os dinossauros herbívoros podem trazer para os campistas também. Tanto que alguns deles se revelaram mais ameaçadores do que até alguns carnívoros que foram apresentados até aqui. E isso, pra mim pelo menos, trouxe uma visão mais realística pra série. Porque na primeira temporada e na segunda temporada, os roteiristas colocaram como se os herbívoros fossem os bonzinhos e os carnívoros fossem os malvados. Porém, aqui eles mostraram que todo dinossauro, independente do que eles comem, herbívoros, carnívoros ou onívoros, eles podem se tornar ameaças para os campistas. E isso tornou o ambiente ali muito mais realista. Porque, por exemplo, na forma atual existem muitos herbívoros que são muito mais ameaçadores do que até mesmo um leão, um lobo ou até mesmo um leopardo. E exemplos simples são os rinocerontes e até mesmo os hipopótamos, que são muito perigosos, por sinal. E mostrando isso na série, provou que o ambiente em que eles estão pode ser muito mais perigoso do que nós esperamos. E o legal foi que nessa temporada eles acabaram até fazendo uma amiga carnívora, mostrando que os carnívoros podem ser até bonzinhos. Claro, quando eles não querem te devorar, né? Agora vamos para o terceiro motivo que me fez gostar dessa temporada. Ela tem novos dinossauros. E eles foram ótimos vilões nos episódios que participaram. Aquele clima tenso, novos dinossauros... Essa temporada foi demais, gente. Você tem que assistir essa temporada se você não assistiu ainda. E além desses, tivemos um novo híbrido. Que a maioria já conhece, né? É o Scorpius Rex. E eu achei o formato da cara dele um pouco estranho. Pra mim lembrava o formato da cara de um roedor, como um coelho. Mas mesmo que ele tivesse o formato da cara de um coelho, não se engane. Ele era tão terrível e ameaçador quanto a Indominus e até mesmo o Windoraptor. Até mais perigoso que esses dois, de certo modo. Mas você tem que assistir a série pra você descobrir o motivo disso. Outro ponto que eu reclamei na minha primeira crítica da série, que eles conseguiram abordar nessa temporada, foi o passado dos personagens. E isso me deixou um pouco mais animado com o futuro da série. Ainda que eles não tenham explorado o passado de todos os personagens, já me deu uma esperança para que no futuro, numa próxima temporada, eles apresentem o passado de todos os outros. O que na minha opinião deixaria os personagens muito mais interessantes. E para finalizar com a chave de ouro, o último elemento que me empolgou demais nessa última temporada foi a conexão com a franquia de filmes. E como eu disse na minha última crítica, eu gosto demais dessa conexão com os filmes. E quem não gosta, né? E o legal dessa conexão é que ela nos ajuda a nos localizar no momento em que a série está se passando em relação à franquia dos filmes. E isso é muito legal, na minha opinião. E eu não notei muitos pontos negativos nessa temporada. Talvez uma resolução de problemas sem sentido em um episódio ou outro, mas de modo geral, eu fiquei tão empolgado que eu nem me atentei aos problemas dessa temporada. Então eu teria que assistir de novo para trazer esses problemas para vocês. Mas de modo geral, essa temporada superou todas as outras e trouxe a dose de suspense perfeita que essa série precisava. Mas e você? O que você mais gostou nessa temporada? Comente aí! Agora vão aparecer alguns vídeos para você continuar vendo mais coisas sobre dinossauros. Então é isso, Dinoloucos e Dinoloucas. Até o próximo vídeo. Fui!